Para proteger a saúde física e mental dos trabalhadores, a legislação prevê intervalos durante a jornada de trabalho. Mas uma empresa de segurança desobedeceu a essas determinações e vai ter de pagar verbas trabalhistas a um de seus vigilantes. O trabalhador cumpria a jornada especial, trabalhava 12 horas seguidas e folgava as 36 horas seguintes. Mas quando estava em serviço, não tinha intervalo para descanso, o que é ilegal. De acordo com a oitava turma do TST, a pausa de pelo menos uma hora é garantida para os profissionais que trabalham mais de seis horas contínuas, como era o caso do vigilante. Os patrões vão ter de indenizar o trabalhador em uma hora por dia de trabalho acrescida de 50%. A decisão foi unânime entre os ministros.